E houve alguma questão específica que o senhor tenha colocado à Procuradoria de Lisboa? Específica, específica, temos as cartas delegatórias. Houve a constituição de Arruídos, alguns deles são portugueses e têm residência permanente aqui em Portugal. É necessário que sejam notificados do despacho que os constitui como Arruídos, para a partir daí que posteriormente poderem ser interrogados. Portanto, pedimos a Procuradoria de Portugal que cumprisse essas cartas delegatórias, com a maior brevidade possível. E, por outro lado, também vermos sobre esse processo que questões comuns poderão existir, para que em conjunto possamos trabalhar, que sempre fica mais fácil. Travamos em conjunto de cada um trabalhar pelo solado. E que questões comuns é que poderão ser essas, senhor Procurador? Bem, Angola, pelo menos, pensa que o dinheiro que foi utilizado para alguns negócios aqui da senhora Isabel dos Santos tem uma proveniência ilícita. E, portanto, se foram tirados de Angola de uma forma ilícita e usados em Portugal, portanto, aí já há uma questão que é comum. Mas, uma das questões que se pode colocar, por exemplo, é a Procuradoria-Geral da República de Angola dar informações à Procuradoria portuguesa, no sentido de haver um arresto desses bens, nomeadamente as participações que a Isabel dos Santos tem em empresas, ou em Portugal, ou as suas contas também em bancos portugueses. Essa poderá ser uma das componentes? Bem, nós agora vamos ver qual é a melhor forma de agir. Portanto, ontem abordamos as questões e de refiro, que não são em relação às senhores. A Isabel dos Santos, e eu não soube os executivos portugueses. Sim, mas tem sido frequente nesse processo e noutros processos. E noutros processos. Tem vindo essa troca de informação e cruzamento de informações. E, nesse caso, ontem foi o primeiro trabalho que fizemos, o primeiro encontro. Agora vamos materializar essa forma de trabalhar.